Salve galera, Mariana Ferraz aqui e no videoblog de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos momentos do nosso primeiro encontro da nova turma de yoga aqui na Casa CRPT e vamos viver essa experiência juntos. Nem pensar. Música Mas ele é muito bom amiga, é só falar dele. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Tudo bom? Esse é o Cláudia. Tudo bom? Tudo bem? Acho que a gente já estava fazendo aqui yoga comida nas quartas. A mãe também vai fazer o Cláudia. Ai que bom! Acho que hoje a gente ia viajar. Quer um cafezinho Cris? Não. Que bom. Mas se caso tu quiser ir subir, a gente vai aí para o Cláudia. Agora a Cris vai fazer um registro sem missão. A Cris já está praticando comigo que vai fazer um mês. A mãe já sabe, né? É a nossa cidade. Faixa preta e não vai. Ai, eu tô. Tá funcionando já, tá dando uma aula para esse jeito. E quanto tempo tu praticou, mano? Bastante? Foi um... Eu acho que uns 4 meses depois eu saí. Eu pratiquei mais uns 2. Então vamos começar no nosso estado de presença. A gente vai afastar os pés levemente. Pode aproximar um pouquinho mais isso. Os braços para o lado do corpo. A gente vai fechar os olhos só um momento. Para que a gente tenha consciência da nossa respiração. Aqui. Muito bem que ela é um voluntário. Mas a gente pode tornar ela voluntária. Para potencializar essa nossa capacidade de presença. isso... Então vamos inalar pelo nariz. Exame, descendo... Exame, descendo... Chegou no limite. Relaxe os ombros e a cabeça. E lá E retorno Muito bem Pode soltar o cústulo atrás Então a gente vai fazer um exercício um pro Da coleguinha que tá aqui torcidando Eles vão chegar bem na mãe, tá? Se tu sentir muito desconforto, tu pá A gente vai trabalhar o pescoço e a gente vai trabalhar primeiro com meias luas Então a gente vai fazer primeiro a meia mão pra frente De um lado pro outro Lembrando de não tensionar o ombro E sim a orelha buscar Vamos lá Inalando 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 Inala e cresce Exala e retorna Como se a gente tivesse asas Inala Exala Vamos subir, mas não subiamos de qualquer jeito Vamos ficar aqui em quatro apoios E aí a gente vai subir lá pelo cachorro Então a primeira coisa que a gente vai fazer É colocar os dedos no solo Tirar o joelho do chão Levantar o joelho do chão Levantar lá o quadril E o pé direito vai buscar a mão direita E o pé esquerdo vai buscar a mão esquerda O outro Vamos tentar saltar aqui Vamos tentar saltar aqui Um, dois, três Isso bem, muito bem Prancha Preparou o chatturanga Inala Exaldece Peito do pé no solo Inala O jangasra Postura da pobre Vamos tentar sentar direto Dentro do yoga Dentro do yoga a gente tem algumas células respiratórias Que são chamadas de pranayamas Esse pranayama significa o que? Um pranayama significa uma energia vital Que é uma energia que a gente não consegue visualizar É aquela energia que quando a gente olha pro solo A gente olha pra pensar que coisa linda A gente olha pra pensar que coisa linda A gente olha pra pensar que coisa linda Essa energia que nos contagia Mas que não é uma coisa palpável É uma coisa que a gente sente ao perceber A gente vai inalar Vai meter o oxigênio Vai exalar Vai meter sem oxigênio E vai inalar Ele foi pra dentro de nós Até segunda E o tapetinho Tu sabe que tu não precisa Não precisa A não ser que tu se sinta mais confortável O pessoal tem que desligar É Porque o nosso tapete não era muito hinchido Tinha um cheiro meio Sim, sim Porque a lona ajuda muito pra higienizar Ontem de noite eu passei um alquinho em tudo Aí hoje de manhã só mais uma vassourinha E já tá pronto, né? Então é isso, galera Esses foram alguns dos momentos vivenciados Hoje na nossa primeira aula Da turma de Yoga CRPT Que acontece nas segundas, quartas e sextas Às sete e meia da manhã Pra que a gente possa despertar Junto com o dia Tchau, tchau 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 Tchau